Olá, crianças lindas do Centro Educacional Gerasol! Tudo bem com vocês? Adivinha o que a Tia Natália vai fazer hoje? Hoje a Tia Natália vai visitar o sítio do Sr. Lobato! Bora comigo aprender a cantar aquela música bem bonitinha dele? Então vamos lá! Seu Lobato tinha um sítio, ia ia ô, e nesse sítio tinha uma galinha, ia ia ô, era co-co-co pra cá, era co-co-co pra lá, era co-co-co pra todo lado, ia ia ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia ia ô, e nesse sítio tinha uma vaquinha, ia ia ô, era co-co-co pra cá, era co-co-co pra lá, era co-co-co pra todo lado, ia ia ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia ia ô, e nesse sítio tinha uma cabra, ia ia ô, era co-co-co pra cá, era co-co-co pra lá, era co-co-co pra todo lado, ia ia ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia ia ô, e nesse sítio tinha um cachorro, ia ia ô, era co-co-co pra cá, era co-co-co pra lá, era co-co-co pra todo lado, ia ia ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia ia ô, e nesse sítio tinha um cachorro, ia ia ô, era co-co-co pra cá, era co-co-co pra lá, era co-co-co pra todo lado, ia ia ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia ia ô, e nesse sítio tinha um cachorro, ia ia ô, era co-co-co pra cá, era co-co-co pra cá, era co-co-co pra lá, era co-co pra todo lado, ia ia ô, era co-co-co pra todo lado, ia ia ô. Hoje nossa tarefinha vai ser no livro 4. Nós vamos lá na página 9 e vamos olhar aqui com a Tia Natália. Pinte os cabelos com diferentes cores de giz de cera. Então vocês vão pegar o giz de cera que tiver em casa, a cor que vocês quiserem. A Tia Natália não está falando que pode ser só louro ou só preto. Não, pode ser a cor que vocês quiserem e vão pintar bem bonitinho aqui o cabelinho de cada um dos personagens. Pode ser a cor de rosa, a Tia Natália é forte, tem muita gente que pinta o cabelo de cor de rosa. Então a tarefinha dessa página é só vocês pintarem com bastante capricho dentro dos tracinhos direitinho, tá? Pede para a mamãe tirar a foto e mandar para a Tia Natália ver. Depois vocês vão fazer a página 11. Na página 11, a mamãe ou quem está ajudando vocês vai ter que arrumar para vocês um cordão, um barbante, uma lã, algo assim. Para vocês poderem fazer isso aqui. E vai precisar de uma cola. O que vocês vão fazer? Cole o barbante ou lã nas linhas que representam o fio de cabelo liso e um de cabelo cacheado. Então vocês vão precisar de doa e barbante. Vocês vão colar aqui, ó, bem certinho para ficar bem reto. E aqui vocês vão fazer as ondinhas dos cabelos, ok? Capricho, tira foto e manda para a gente ver. Combinado? E continua assistindo nossos vídeos, curta o nosso vídeo, ative as notificações que a gente vai estar sempre aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.